Regis e Josiane estão armando um plano para enganar Maria da Paz. É o momento perfeito para você conhecê-la. Eu vou te passar o endereço da confeitaria e você passa lá. Mas eu pareço assim, de graça? Ah, eu vou estar lá. Na hora eu invento alguma coisa para apresentar a vocês. Você é famoso, sai em revista, é como você mesmo disse. Pessoas como a minha mãe olham para a gente como você com admiração. Quando eu chegar lá, faço o quê? Preciso mesmo te dizer, seja você mesmo. Você sabe ser esplêndido quando você quer. Valeu pelo esplêndido. É, você tem razão. Eu sei mesmo ser esplêndido. E eu vou ser ainda mais com a sua mãe. E Maria ainda tem outro problema pela frente. A vingança da família Matheus. Vamos dar paz. Hoje, a dona do pedaço.